Olá, eu sou Vera Morgado e começa agora a revista da Câmara, com as notícias que foram destaque na semana. A Comissão Especial aprova o relatório final da proposta que limita os gastos do governo. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, diz que a proposta vai a plenário nesta segunda-feira. E você vai ver também. Dez deputados vencem as eleições do último domingo e dezesseis vão para o segundo turno. Veja qual foi o recado das urnas. Uma reportagem especial mostra como a experiência mundial no combate à corrupção serviu de exemplo para o Brasil. Há 100 anos nascia no interior de São Paulo Ulisses Guimarães, um dos principais personagens da história política brasileira. Na primeira semana após eleições, os deputados ampliaram o limite de receita para empresas participarem do Super Simples e aprovaram urgência para o projeto que altera a lei da repatriação de recursos, que deve ir a plenário nesta segunda-feira. O plenário também aprovou o texto principal da proposta que muda a maneira como serão exploradas as jazidas de petróleo da camada pré-sal, como mostra a repórter Dini Moraes. Nesta quarta-feira, o plenário retomou a análise do projeto que muda a forma de exploração do petróleo na camada pré-sal. A proposta acaba com a obrigatoriedade de a Petrobras participar da exploração com pelo menos 30% em cada bloco. Dizer que a Petrobras está quebrada, mentira! A Petrobras tem hoje a terceira maior reserva de petróleo do mundo. A Petrobras desenvolveu tecnologia de exploração, é a maior capacidade de tecnologia de exploração em água profunda. A Petrobras não tem capacidade para exercitar a obrigação que o regime de partilha impõe a ela. Ela mal dá para andar com as próprias pernas, quanto mais para responder pela exploração de cada bloco com 30% dos investimentos. O que mais se viu durante a sessão foi a apresentação pelos adversários da proposta de uma série de recursos para atrasar ou impedir a votação. A rede entra em obstrução presente. Pessoal em obstrução. Nas galerias, petroleiros se manifestavam contra a mudança na regulamentação do pré-sal. E no plenário, deputados contrários à proposta também usaram o jaleco da empresa para destacar seu ponto de vista. Entreguista! 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 Presidente! Tem que acabar isso aí, essa zona! Houve desentendimento entre deputados e palavras de ordem nos momentos que antecederam a proclamação do resultado da votação, que aprovou a proposta. Votaram sim 292 senhores e senhoras deputados, não 101. Abstenção 1 voto. O projeto foi aprovado. Governo é placar, oposição é plateia. Hoje ficou aqui o governo, ganhou no placar, a oposição ficou com a plateia, com o discurso, com a crítica que é da democracia. É isso que prevalece no sistema democrático. Também esta semana, os deputados aprovaram por 380 votos favoráveis e nenhum contrário, o aumento do limite do faturamento anual para micro e pequenas empresas participarem do regime especial de tributação, conhecido como super simples. O valor máximo agora é de 4 milhões e 800 mil reais. Agora, nesse período, ele quase é uma bolsa emprego. Ele vai facilitar as pessoas nesse desemprego maciço a serem micro empreendedores individuais e continuarem com a sua micro pequena empresa, com empreendedorismo. E numa situação um pouco mais confortável. Em outra votação, o plenário decidiu que os salões de beleza poderão firmar contratos escritos com profissionais como cabeleireiros, barbeiros, esteticistas, manicures e maquiadores. A proposta é acabar com a informalidade muito presente no setor. E o Congresso manteve cinco vetos presidenciais. Dois ficaram sem votação. Somente após o fim da análise desses sete vetos, deputados e senadores poderão votar os destaques, a LDO, e o projeto que libera recursos para a UFIES. E na Comissão Especial foi aprovado o relatório da proposta que limita os gastos públicos para os próximos 20 anos. Em vários momentos, a reunião ficou tensa. Houve bate-boca entre deputados e manifestantes que protestavam contra a proposta. Deputados da base do governo defenderam que a proposta é um marco na administração pública do país. Se der errado isso, se nós não consertarmos o buraco, a gastança que deixou o governo anterior, repito, em dois a quatro anos entra em colapso fiscal, em insolvência. Já os deputados da oposição afirmaram que a proposta vai gerar redução dos investimentos. Rasga os preceitos e o pacto social construído na Constituição de 88, que é garantir o investimento mínimo em saúde, em educação, na assistência social. Depois de mais de oito horas de debates, a comissão aprovou a proposta de emenda à Constituição, que cria o teto de gastos públicos. Veja as principais regras contidas no texto. A partir de 2018, as despesas do Estado não subirão mais que a inflação dos 12 meses anteriores, incluindo saúde e educação. Haverá limitação de gastos nos poderes executivo federal, legislativo e judiciário do Ministério Público e Defensoria Pública. As transferências federais para os estados e municípios para o Fundo da Educação Básica, o Fundeb, e os gastos com eleições, ficam fora da regra. O órgão que superar o teto não poderá aumentar salários e contratar pessoal no ano seguinte. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que a proposta será votada no plenário da Câmara na próxima segunda-feira. A pergunta que ninguém respondeu ainda dos que estão contra é o que o Brasil prefere. Controle de gastos do governo ou a recriação da CPMF? Essa é a pergunta que tem que ser colocada daqui para frente. Porque não controlar gastos significa que a Previdência, que os gastos de salário, entre outros, vão continuar crescendo, porque tem vinculações. E se vai continuar crescendo, tem que cobrir o rombo, tem que fechar a conta. Como é que fecha a conta se não tem dinheiro? Aumentando impostos, criando impostos. Então, se o Congresso não estivesse votando a PEC do teto segunda-feira, não fosse votar na próxima segunda, nós estaríamos votando a recriação da CPMF. Ele defendeu a aprovação da matéria e negou que ela vai gerar perdas de receitas para a saúde ou para a educação. Essa conta de que saúde perde 400 bilhões em 20 anos, educação perde tantos bilhões, é uma falácia, é uma mentira. Ainda sobre o momento ruim da economia, Rodrigo Maia fez elogios ao presidente do Tribunal Superior do Trabalho, o ministro Ives Gandra Filho, que solicitou a retirada da pauta de projetos que pedem a criação de varas do trabalho, cargos e funções e a contratação de servidores. Rodrigo Maia disse que o gesto do ministro, abre aspas, é importante e deve ser seguido por todos. Fecha aspas. O relatório da medida provisória que muda o setor elétrico foi aprovado na comissão mista e está pronto para ser votado em plenário. Para não perder a validade, a MP tem que ser analisada por deputados e senadores até o próximo dia 20. O projeto, que veio do executivo, tem 40 páginas que pretendem diminuir os subsídios pagos pelo governo e aumentar a participação do capital privado na geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. O objetivo do governo do presidente Michel Temer é atrair investimentos, gerar empregos e tirar o Brasil da paralisia. Esse projeto, de certa forma, vai dar sua contribuição para isso. O relator acatou quase todos os pontos da oposição, mas dois deles ficaram para a decisão do plenário. Um trata do mercado livre de energia, onde os produtores vendem diretamente aos grandes consumidores. Mas a questão mais complexa é sobre quem vai administrar os recursos bilionários que vêm dos fundos setoriais. Nós achamos que esse recurso é público, vem do consumidor e deveria ficar sobre gestão do Ministério de Minas e Energia. No Conselho de Ética, quatro processos contra deputados foram discutidos essa semana. A maior parte por causa de pronunciamentos considerados ofensivos. Ganhou força um debate sobre a liberdade de cada parlamentar defender suas ideias. Dois casos e duas medidas. Primeiro, com o deputado Jair Bolsonaro, durante a votação do impeachment em abril. Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. Depois, com o deputado Vladimir Costa em junho. O PT é um partido indecente. O PT é um partido da vergonha. O PT é um partido sujo. A maioria dos seus integrantes, eu não vou dizer que são todos, mas eu acredito que 99,99% dos petistas bandidos da pior periculosidade. Vladimir Costa e Jair Bolsonaro foram acusados de quebra de decoro parlamentar. Para um, a sugestão do relator foi de arquivar o processo. Na votação desta quarta-feira, 12 deputados concordaram e o processo foi arquivado. Nós conhecemos muito bem as prerrogativas dos parlamentares. Nós temos, pelo menos aqui dentro, imunidade em palavras, gestos e votos. Para Jair Bolsonaro, o outro relator sugeriu abrir. Invioláveis por quaisquer de suas palavras, opiniões e votos. Se o parlamento aqui for rasgar isso aí, acabou o Instituto de Imunidade Parlamentar. Então, não estou nem um pouco preocupado. O terceiro processo é contra o deputado Jean Wyllys. No Facebook, ele escreveu sobre um ataque a uma boate gay nos Estados Unidos e criticou o discurso de ódio. O relator do caso, o deputado Júlio Delgado, considerou aquele posicionamento como sendo político ideológico e, portanto, dentro do exercício regular do mandato. A sugestão foi pelo arquivamento do processo, mas isso também ainda depende de uma votação. Outro processo contra o deputado Jean Wyllys ainda dá os primeiros passos. Ele foi acusado de quebra de decoro parlamentar por ter cuspido no deputado Jair Bolsonaro durante a votação do impeachment. O Conselho vai ter 60 dias para investigar e decidir sobre o caso. O responsável por isso vai ser o deputado Ricardo Isar. Devemos convocar todos os envolvidos no caso, tanto quem recebeu o cuspe, como representado, ouvir todas as partes, verificar se teve provocação, se não teve, para a gente poder tomar uma decisão. O deputado Laerte Bessa no plenário. A grande maioria dos petistas são ladrões e tem que sair do país, juntamente com a vagabunda da Dilma e seu amigo Lula. O relator considerou que o deputado não excedeu os direitos inerentes ao mandato. Essa posição ainda vai a voto. Há uma contestação realmente poupada da sociedade. Qual é o limite entre você ter a liberdade e a própria imunidade parlamentar e você estar praticando um crime previsto na legislação pertinente? Eu discordo do que foi dito, mas eu não posso, em nome da minha discordância, em nome do desconforto que essa fala causou, punir e depois deixar aqui uma brecha, deixar aqui um precedente que pode ir contra o interesse do parlamento e da sociedade brasileira. Você vai ver daqui a pouco na Revista da Câmara. A reportagem especial mostra como a experiência mundial no combate à corrupção serviu de exemplo para o Brasil. Há 100 anos nascia no interior de São Paulo Ulisses Guimarães, um dos principais personagens da história política brasileira. É só um instante. Na semana que passou, a maioria dos brasileiros conheceu os novos prefeitos e vereadores que vão representar suas cidades a partir de 1º de janeiro do ano que vem. Mas em 55 municípios, sendo 18 capitais, essa definição só deve sair na noite de 30 de outubro. com o resultado do 2º turno. Aqui na Câmara, 10 deputados venceram as eleições do último domingo e 16 vão para o 2º turno. Dos 80 deputados federais, 8 levaram à Prefeitura e 2 o cargo de vice-prefeito logo no 1º turno. Arnon Bezerra, no município de Juazeiro do Norte, no Ceará. Moema Gramacho, para o município de Lauro de Freitas, na Bahia. Doutor João, para São João de Meriti, no Rio de Janeiro. Edinho Araújo, em São José do Rio Preto, São Paulo. Fabiano Orca, no município de Maricá, no Rio. Fernando Jordão, em Angra dos Reis, também no Rio. Odelmo Leão, foi eleito prefeito de Uberlândia, em Minas Gerais. E Marcelo Belenati, em Londrina, no Paraná. Como vice-prefeito, venceram Bruno Covas, na cidade de São Paulo, e Manuel Júnior, em João Pessoa, capital da Paraíba. Outros 16 ainda vão disputar um 2º turno. Mas, ainda que as 26 cadeiras mudem de ocupante, o quadro geral na Câmara se altera pouco. Dificilmente, acho que isso gera uma mudança no equilíbrio numérico dos partidos, que vai ter uma força muito grande. Isso na relação de poder entre as bancadas. Mas é importante notar também o impacto das eleições na base de apoio do deputado. Depois de Lava Jato e impeachment, o eleitor pôde publicar com voto o desejo dele. E isso afeta todo deputado, até mesmo os que não foram candidatos. E estavam todos de olho, inclusive na relação de força partidária, sobre a quantidade de prefeituras conquistadas pelos partidos. O PMDB continua sendo partido com o maior número de prefeituras, praticamente estável, com um aumento de 1%. Dos partidos com menos de mil prefeituras, os que mais cresceram foram o PSDB, com um aumento de 16%. E o PDT, que tem 10% mais prefeituras. Os que mais perderam foram o PT, que perdeu quase 60% das prefeituras. E o PTB, que perdeu 12%. A eleição de 2016 é a largada para as eleições de 2018. Aqueles candidatos que são deputados e tiveram derrotas acachapantes em termos de prefeitura, vão ter que começar a recosturar suas bases e sua relação com o eleitorado, tendo em vista a proximidade do pleito daqui a dois anos para a eleição de deputado federal de novo. Os presidentes da Câmara e do Senado se reuniram para discutir a reforma política, que pretendem tocar logo após o segundo turno. Junto com líderes partidários, eles costuraram um acordo para definir o andamento das propostas de forma combinada nas duas casas. O senador Renan Calheiros veio até a Câmara acompanhado do senador Aécio Neves, um dos autores da proposta de emenda à Constituição, que o Senado pretende votar logo depois do segundo turno da eleição. A proposta tem dois pontos. O primeiro é a chamada cláusula de desempenho, que limita alguns direitos dentro das casas legislativas e no acesso ao tempo de TV e ao fundo partidário, às legendas que obtiverem um número mínimo de votos nas eleições. O segundo é o fim das coligações para as eleições de deputados e vereadores. O objetivo é reduzir o número de partidos políticos. Não precisa nenhuma cláusula de barreira. Proíbe coligação nas eleições proporcionais. Sabe o que vai acontecer? Quem é pequeno e bem pequeno vai acabar. Quem é pequeno e tem condições cresce. Não pode o sistema que está apodrecido dizer que quer depurar, fazendo com que forças emergentes não possam se fortalecer. Na reunião, ficou acertado que o Senado votará no dia 9 de novembro, proposta que institui a cláusula de barreira. No mesmo dia, a Câmara deverá analisar projeto que altera o sistema eleitoral. O acordo é de que após estas votações, as propostas serão trocadas entre as casas, que deverão fazer novas votações sobre estes temas o mais rápido possível. O presidente da Câmara criticou o atual modelo do fundo partidário, no qual o presidente do partido é quem decide o que fazer com os recursos que vêm do orçamento federal. Para ele, é preciso criar regras para uma distribuição mais transparente desse dinheiro público. Maia também defendeu a aprovação do chamado voto em lista, no qual o eleitor não vota em um único candidato, mas sim numa chapa fechada composta por vários nomes escolhidos dentro do partido. Nós temos que avançar naquilo que pode ser votado por projeto de lei, a gente avançar na discussão da lista. Eu acho que a lista fechada ou um sistema misto, ela cabe, ela pode ser aprovada por lei, ela pode ser encaminhada de forma mais rápida para o Senado. Dois anos e 35 fases depois, a Operação Lava Jato já prendeu e condenou dezenas de políticos e empresários e teve desdobramentos importantes, como a criação da Comissão Especial da Câmara, que analisa as 10 medidas contra a corrupção, propostas pelo Ministério Público e subscritas por 2 milhões de brasileiros. A reportagem especial de Tiago Ramos mostra como a experiência mundial no combate à corrupção serviu de exemplo para o Brasil. O que me perturbava é uma certa naturalidade com a qual alguns personagens envolvidos reconheciam que pagavam propina ou recebiam propina. O fato é que a pena da corrupção é uma piada e é uma piada de mau gosto. A corrupção no Brasil é um crime que vale a pena. A Operação Lava Jato escancarou o problema e colocou o brasileiro diante de uma série de questões. A primeira delas, é preciso enfrentar a corrupção. Com isso, acho que todo mundo concorda, né? Então o Ministério Público apresentou um pacote de medidas. Com isso, eu sei que pelo menos 2 milhões de brasileiros concordam. Afinal de contas, esse é o número de cidadãos que assinam a proposta. Agora, você aí em casa concorda em... Peraí que eu só sei o nome disso lendo, hein? Em ampliar as preclusões de alegações de nulidades. Pois é, essa discussão é simples no geral, mas muito complexa nos detalhes. E para te ajudar a entender esse conjunto, vale a pena começar olhando a experiência de outros países. Começando por uma história muito parecida com a nossa, a da Itália. Uma grande empresa estatal do setor do petróleo servia como fonte ilegal de recursos para partidos governistas. O esquema foi quebrado quando um delator passou a colaborar com uma investigação que virou referência. Essa parte se encaixa como uma luva no exemplo brasileiro. O problema começa a dar em diante. A Operação Mãos Limpas na Itália teve um resultado a posteriori dela, quando ela terminou. A fragilização do sistema de controle, a suavização das leis. E qual foi o resultado que a Itália colheu? A proposta brasileira aproveita o apoio popular e tenta evitar essa reação. Mas para entender as ferramentas ali sugeridas, é preciso ir mais longe, para Hong Kong. O país era um exemplo de corrupção. Em 1973, um chefe de polícia fugiu do país enquanto era investigado. Do choque, nasceu a Comissão Independente Contra a Corrupção. Ela recebe e investiga denúncias. A experiência foi tão bem sucedida que virou série de TV desde a primeira temporada, em 1975, com histórias baseadas em casos reais. Hoje, a fundação americana Eritage considera Hong Kong virtualmente livre de corrupção. Será que nós não estamos no nosso turning point? Será que nós não temos um escândalo que gera uma energia muito maior do que essa que gerou em Hong Kong, esse escândalo? A questão é como eles chegaram até lá. Com diferentes medidas. A sugestão do Ministério Público é de encarar a decisão do corrupto como algo racional, lógico, como numa balança. Você tem de um lado razões para se corromper. O quanto de dinheiro você pode ganhar, o quanto de poder você pode ganhar, e até mesmo o quanto isso pode facilitar a realização do seu negócio. De outro lado, você tem sua consciência, que vai de cada um, o quanto você corre o risco de ser pego, qual a punição a que você estará sujeito, e o quanto isso é socialmente inaceitável. As medidas trabalham basicamente em três frentes, aumentando o risco de ser pego, a punição a que você estará sujeito, e o quanto isso é socialmente inaceitável. Na visão do Ministério Público, se isso der certo, a balança pode ter um novo equilíbrio. Esse é um jeito de mudar, mas não o único jeito. As medidas têm um excesso, um foco excessivamente punitivista. É importante impedir que a corrupção aconteça em primeiro lugar, ou seja, fechar as janelas de oportunidade. Por mais que a gente venha a encher nosso país de cortes especializadas em corrupção e em promotores especializados em corrupção, nunca serão suficientes para a gama de processo que vão surgir cada vez mais. E a sensação que a gente vai tendo é que a gente está enxugando o gelo com um pano, ou seja, que a gente não consegue sair do lugar. O sentimento de impotência convive com uma certeza. Não existe solução definitiva. O problema da corrupção não se resolve com a opasse de mágica, não existe uma bala de prata que resolva esses problemas. O cozinheiro desse caldo é o deputado Nix Lorenzoni. Ele é o relator na comissão especial que analisa o tema na Câmara. Não é uma luta só do Ministério Público, dos parlamentares, do juiz. É uma luta de todos nós. Na quarta-feira, o Supremo Tribunal Federal decidiu ratificar, por seis votos a cinco, a possibilidade de prisão, mesmo antes do trânsito em julgado. A medida era contestada pela Ordem dos Advogados do Brasil e o PEM, Partido Ecológico Nacional. A prisão a partir de condenação em segunda instância deve fazer parte do relatório final da comissão especial que analisa as medidas de combate à corrupção. E o Tiago Ramos fez mais três reportagens sobre corrupção. Você pode ver todas na página da Câmara na internet e também no YouTube. Há um século, em 6 de outubro de 1916, nascia no interior de São Paulo Ulisses Silveira Guimarães, o doutor Ulisses, um dos principais personagens da política brasileira. Ulisses morreu num trágico acidente de helicóptero em outubro de 92, em Angra dos Reis, no litoral do Rio. Mas o legado da passagem dele pela política no Brasil, ainda bem vivo, foi lembrado numa sessão solene no plenário da Câmara. A parte principal das homenagens aconteceu no plenário que leva o nome do senhor Diretas, como Ulisses era chamado na época da campanha pela volta do voto direto para presidente da República. Eu sempre imaginei dois lugares para que as homenagens ao doutor Ulisses pudessem ter o significado maior. O mar que ele amava, aonde morreu e nunca mais nos devolveu o seu corpo. E esse plenário, que ele também amava, aonde viveu, fazendo aquilo que mais gostava, a política. Em tempos de muitas turbulências políticas, seu caráter único foi lembrado. Nós estamos homenageando o último político brasileiro que teve a autoridade moral, que é a essência da atividade política, teve as condições morais da tribuna desta casa dizer que estava falando em nome da nação. O doutor Ulisses era a inspiração que marca até hoje. Ulisses Guimarães faz parte do rol de seres humanos que tem este pacto com a imortalidade. Eu vi todas as tendências ideológicas aqui nessa tribuna homenageando o doutor Ulisses na sua memória. Toda tendência ideológica que aqui tem representação no parlamento. O ministro-chefe da Casa Civil também ressaltou as qualidades de bom político de Ulisses Guimarães. Cem anos de lições políticas, de lição de como deve proceder o parlamentar, de como deve proceder o cidadão. Ulisses Guimarães presidiu a Câmara três vezes. Foi aqui que ele comandou a Assembleia Nacional Constituinte que editou a Constituição de 1988 em vigor até hoje. Ele era também um grande frasista. E é isso que mostra essa exposição que está sendo inaugurada. A exposição foi aberta pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e por diversos outros deputados. Eu tive a oportunidade, quando meu pai foi candidato a prefeito pelo PMDB, convidado pelo doutor Ulisses, de ter alguns bons momentos na campanha de 92 junto com ele. Ter uma memória muito positiva, muito carinhosa. Ulisses Guimarães era sério, mas passava longe de ser sisudo. Um de seus melhores amigos, o deputado Heráclito Fortes, contou na homenagem como o então presidente da Câmara escolhia os novos amigos que poderiam fazer parte da turma do Puar. Assim era chamado o grupo de políticos que conversava na mesa cativa de Ulisses, no restaurante Piantela, em Brasília, tomando-lhe por predileto dele. O chato era eliminado de cara. Ulisses gostava das pessoas discretas, bem-humoradas, e acima de tudo que gostasse do Brasil. Lobbista na mesa, nem pensar. E é isso. Você pode rever a revista da Câmara na nossa programação e também pela internet. O endereço é noticias.câmara.leg.br. A gente termina com imagens do Congresso Nacional em pleno outubro rosa para divulgar a importância da prevenção ao câncer de mama. Obrigada pela companhia. Tchau. Legenda Adriana Zanotto